Transcrição e Legendas Pedro Negri Para combater o terror externo A ordem eu lidero, investigando o oculto O mal tentar, mas não conseguirá destruir O tecido do mundo Muito jovem, inocente e aventureiro Nas 25 comecei o serviço usa ouro Aniquilando e varrendo todo obscuro Experiência adquirei durante os anos todos Muitas coisas horríveis eu vi Confrontei primeiro o ocultista e o venci Mas no processo eu não consegui salvar As vítimas sacrificadas pelo infeliz Sei que conseguiremos as missões Eu designarei pra vocês investigar A escuridão não pode vencer O mal irá ruir quando me enfrentar Vocês podem chamar isso de destino medo Pode até mesmo chamar de Deus Nomes não importam e eu não ligo pro seu Kian É por isso que abandonei o meu Todo terror e carro irão cair Perante a ordem paranormal A escuridão mesmo desperta sombras Sei que trarei um fim pro pesadelo Se algo eles podem sentir É melhor que sintam medo Me mata Quando achamos que o mundo finalmente estaria ali Os eventos paranormais começam a intensificar O cultismo tá ficando mais forte e resistente Pra derrotar o mal não podemos descansar Não entendo por que Isso sempre acontece Tu tem fracasso de morte Rebebas que nunca irei esquecer E apelar com o outro lado Fantasmas, demônios, mal imaculado A escuridão não pode ficar impune Não desistirei até que os derrupe A batalha começa entre o bem e o mal E aqui será Trazado O destino final No último segundo Antes que fosse tarde Bloqueando o ataque No momento correto Eu consegui salvá-lo Empunhando a espada Olhos Olhos Sempre abertos Todo teorica Irão cair Perante a ordem Paranormal A maior porta é escuridão mesmo e desperta as sombras Sei que trarei um frio pro pesadelo Se algo eles podem sentir É melhor que sintam medo Apunhando a espada Não 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 Legenda Adriana Zanotto